Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Aze contra a Quiluche, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, Gui! Quiluche contra a Aze, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, Gui! Eu começo... Eu começo a batalha no momento Porque eu também comecei no fortalecimento contigo Aze me fortaleceu Aí vai me levar mais ilusão desse fernão Então se liga, mano, escuta, retrocede Eu vou dar esse bit, eu dou o que o bit pede Já tá ligado, mano, aqui é papo verdadeiro Vai vir de pederagia dizendo que é pistareiro Eu sou pistareiro, mas curto uma gastação Enquanto tu tá devendo, já puro teu cafissão Ainda não cê sabe, eu gasto na situação Pra mim você é fraco e não sabe provivação Tá legal Pera que quem vai te fortalece me abatou no pau Cê tá ligado? Aqui assim, assim Aqui vai te fortalece na punzinha com a calcinha Cê tá achando que falou, mas agora é o almirante de favor Naquele gastando e provisando Na casa de construção voltou com o joelho ralado Então se liga, meu parceiro, chego aqui Improvisando, foi brincando, fuma, 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 fuma Fuma, 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 fuma Já tá ligado, mano, aqui é sem calor A vida pra esperar é que vai te fortalecer Cê tá achando que chegou Cê tá na missão Se eu falo, paga um pouquinho, só dá por cento Cê fica na indecisão Então se liga, meu parceiro, corre pra meu recurso Na hora de dar o cu, você ainda fica rancudo Cê tá ligado, mano Se liga, a vida é louca Não sabe se dá o cu ou se o meu lavou a boca A de fortalece na xerêque, no foguete Pingue-fongue de pirouca Que que foi, Lia, porra Então se liga, mano Eu vou chegar falando Cê tá ligado, mano Que eu não tô paguando Eu vou mandar em cima desse mit Que no chibitão do rima Nunca que vai fazer hit Não é aquilo a fazer hit Mas tá tranquilo, mano Porque eu vou até Nikit E como você sabe, tá chafado Descobite Porque você deu, 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 deu Então ainda que mais uns três, repite Cê tá ligado, meu parceiro Tá ligado, é tipo o boniclack Ele dá o cu, ainda pede no reset Cê tá ligado, mano O quando é tipo o céu Ele dá reset, aperta o control, tchau Control, tchau Ainda não, cê sabe que agora eu vou ser O céu Tá ligado, vagabundo Pra mim, você é um fraque É a que você só fez, eu não disse Cê tá ligado, vagabundo Se liga, meu parceiro Você é solo de céu Quando o que no chiborreu Ele não foi pro céu Cê tá ligado, mano Aqui no acontecimento Que no chibor pro interno Cê tá no fortalecimento Caralho, improvisado Eu não fui pro céu Se muito mesmo lésbio eu fosse pecado Se ele se fudeu Eu vou tomar um aí Que a vida já fortaleceu Cê tá ligado, vagabundo Cê tá ligado, vagabundo Não adianta falar de fortalecer com as suas decoradas Cê tá ligado, vagabundo Aqui eu te dou um papo Geral tá gritando Porque de que no chiborra saco Cê tava tentando ler um cimento Aí, meu irmão, mando no momento Imagina a Asi com uma fábrica de cimento Fortalecimento, fortalecimento Caralho, que lésbio é grão Não, eu gosto de mim, né Não, eu gosto de mim, irmão Que lésbio é grão Que lésbio é grão Caralho, que lésbio é grão Que lésbio é grão Que lésbio é grão Que lésbio é grão Vamos às considerações Que eu tô louco pra caralho Que eu tô tomando choque pra caralho É, cada vez que eu olho pro lado Cê estão aqui, irmão Eu sei que eu sou bonito Sai de perto de mim pra rua Obrigado Minha mulher tá em casa dormindo Mentira, eu sou o pior Rapaziada Direita Que não enche Não, eu fiz que não está Vou divulgar Mão por alto, muito barulho Para a Knut Mão por alto, muito barulho Para a Az Mão por alto, muito barulho A Az Mão por alto, muito barulho Para a próxima fase